E moça volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Calculei errado em menos de um mês te esquecia de vez Só que meu passado fez tão gostoso ainda não supei Falar-me álcool é enganar, enchendo o copo e derramando Lágrima no chão ou suor no colchão Beijando de olho aberto pra não ver você na imaginação E moça volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Moça sinto sua falta de te ver pelado e do seu caponé E moça volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Moça sinto sua falta de te ver pelado e do seu caponé Tava-me álcool é enganar, enchendo o copo e derramando Lágrima no chão ou suor no colchão Beijando de olho aberto pra não ver você na imaginação Moça volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Moça sinto sua falta de te ver pelado e do seu caponé Moça volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Moça sinto sua falta de te ver pelado e do seu caponé Morena, volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Morena, volta pra casa que eu largo essas farm e o cabaré Legenda por Sônia Ruberti